Opa! Olha a gente entrando ao vivo, direto do Centro de Convenções, que está aqui acabando a cerimônia de diplomação dos deputados de Pernambuco. Deputados estaduais, deputados federais, governadora e também a vice-governadora, Cristina Krause, acabam de ser diplomatas. Deixa eu trazer aqui pra mim. Olha só, estamos ao vivo aqui no Centro de Convenções, então, acompanhando a diplomação da deputada de São Pedro do Mundo, a senadora Débora Almeida, que acabou de ser diplomada aqui, também a governadora Raquel Lira, a vice-governadora Priscila Krause e os demais 49 deputados estaduais e 25 deputados federais. A senadora Tereza Leitão também foi diplomada nesse momento, então está aí, diplomados, deputados e deputadas federais, estaduais e a governadora. São Pedro do Mundo tem deputada estadual eleita e agora a diplomada Débora Almeida. A governadora tomará posse no dia 1º de janeiro e Débora e os demais deputados tomaram posse no dia 1º de fevereiro. A gente está aqui nos bastidores da informação e vai trazer aqui, vai tentar aqui conversar com os deputados. Tem aqui deputados estaduais, deputados federais, governadora, vice-governadora, senadora, a senadora Tereza Leitão está aqui também. E a gente vai tentar trazer aqui os bastidores pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que está aqui. Olha só, o pessoal já está saindo e vocês estão acompanhando. Aí ó, vejam só. Aqui vai passando, tem prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores. O pessoal vem aqui. Os dois ex-governadores, o estado de Krause, pai de Priscila e o doutor João Lira, pai de Raquel. São os ex-governadores presentes, estão aqui também. Mais um desembargador do estado, a vice-governadora. O pessoal está aqui participando desta diplomação. A gente vai passando aqui, começando. O coração do Brasil, em teu seio, toque o sangue de heróis. O hino de Pernambuco. Já de sempre o valor traduzir, és a fonte da vida e da história, desse povo coberto de glória. O primeiro, talvez, do coqueiro, salvo a terra dos altos coqueiros, de perezas sobre o estendal. Nova Roma, de gravos guerreiros, pernambu, imortal, imortal. Sra. Débora Almeida, no dia do seu aniversário, tem a felicidade de ser diplomada deputada estadual. Hoje é aniversário de Débora, Débora Almeida, e o presente maior foi dado pelo povo de Pernambuco. Ela está sendo diplomada neste momento, deputada estadual. A gente vai passar a fonte da vida e da história, de perezas sobre o estendal. Nova Roma, de bravos guerreiros, pernambu, imortal, imortal. O futuro, és a crença, a esperança, desse povo que ao tivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado, teu nome era minto, era o sol a brilhar. O infinito, era a glória, da terra brilhar. Salve a terra, dos altos coqueiros, de beleza e soberba estendal. Nova Roma, de bravos guerreiros, pernambu, imortal, imortal. A república é filha de Olinda, alvo estrela que fugiu e não finda. Desprender com seus raios de luz, de verdade o teu filho proclama. Os estravos o peito inflama, ante o sol dessa planada cruz. Salve a terra, dos altos coqueiros, de beleza e soberba estendal. Nova Roma, de bravos guerreiros, pernambu, imortal, imortal. Salve a terra, dos altos coqueiros, de beleza e soberba estendal. Nova Roma, de bravos guerreiros, pernambu, imortal. E com os resultados então, o hino de Pernambuco. Está chegando ao final aqui a cerimônia de diplomação dos deputados estaduais, deputados federais, governador e vice-governador. E você acompanha direto de Olinda, centro de conversões de Olinda. A gente está fazendo aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo no Facebook da TV Diário do Uno. E estamos ao vivo aqui no Instagram. Veio abrir aqui para fazer alguns flashes. Os deputados estão saindo. A ex-prefeita Débora Almeida veio para cá acompanhada do seu pai Zé Almeida, sua mãe Dona Negra, e dos seus filhos, seu filho Isotávio, além, claro, da gente que acompanhou ela, junto com o Fábio Cavalcante, junto com a Natália Braga e Camila Maceiro. O pessoal veio nessa caravana acompanhando a deputada estadual, Débora Almeida. Acabou de ser diplomada, mas recebeu o diploma. Lá na TV Diário vocês vão conferir todos os detalhes, com câmaras exclusivas, onde você acompanha essa diplomação então. Temos deputada, Débora Almeida deputada. A gente está nos bastidores aqui da notícia. Vou trazer aqui, quando o pessoal for saindo, acabando de encerrar a sessão de diplomação. E a gente vai tentar conversar aqui com Débora, com os demais deputados que estão aqui nos bastidores. Vou tentar trazer aqui. Dar um abraço para o meu amigo Sid Clay, vereador, está lá em São Bento Dura, Sid Clay. Parabéns, Débora, pela diplomação. E também é aniversário. Então, a gente passando para cá. Estou seguindo o Marcelo Jorge aqui. O grande Marcelo Jorge, que está fazendo aqui as reportagens. E a gente vai acompanhando aqui nos bastidores da informação, bastidores da notícia. Olha só. Estou fazendo aqui nos bastidores da política. Por aqui, passaram os deputados. Aqui foi dividido por pulseiras. São pulseiras para que o pessoal possa passar, com segurança. As pulseiras cinza para a imprensa. E as pulseiras azuis e pretas para os deputados estaduais e federais. Por aqui, sobem os deputados. Sobem e descem os deputados lá para o plenário. E eu vou trazer já, já, que a gente vai conversando aqui nos bastidores. A sessão acabou. Mas os deputados vão começar saindo lá do espaço onde eles estavam reservados as autoridades. E vão passar por aqui. E a gente vai conversando. Olha ali, o Marcelo Jorge, que está aqui. Vai passando aqui a imprensa. Está aqui o pessoal da Globo, da SPT, Record. Que fará reportagens aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar aqui. Deixa eu ver com o que a gente consegue conversar. Aqui algumas pessoas. A gente pode estar conversando nos deputados. O pessoal vai tirando foto. Amigo Alf Siqueira, um grande abraço. Ana Carla, abraço também, assistindo aqui o programa com a gente. Estamos no Centro de Convenções em Olinda. Acompanhando a diplomação aqui da deputada Estadual Débora Almeida, mas também dos demais deputados. A nossa sociedade. Boa. Então, como que eu estou agora chegando? Hoje não. Olha a gente em buraco. Eu vou seguir junto com o Marcelo. Nós estamos ao vivo, Marcelo, lá no Instagram dele. E eu aqui, o meu. Vou dar um abraço aqui. A Jonathan Carlos está aqui assistindo aqui também com a gente. Obrigado. Passando aqui. Foi liberado agora. Vocês vão acompanhar. As imagens estão lá no Facebook. E aqui a gente vai fazer isso. Inclusive no Instagram. Na TV Diária. A gente vai ver se conversa aqui com o pessoal. Vamos pegando na contramão aqui da subida. Passamos. Vamos passando aqui. Foi tirada agora a parte de proteção. A imprensa está ali junto à governadora. A gente vai tentar chegar lá. Olha lá. Olha só como é que está. Deixa eu trazer para mim aqui para vocês. Olha só como é os bastidores. Os bastidores dos eventos políticos. Chegando aqui. Olha só como é que está de jornalista, de repórter ali, arrodurando a governadora. Aqui a segurança. Vamos ver se a gente passa. Olha só como é que está ali. Olha só como é que está ali. Aqui possamos conversar com as luzes. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Deixa eu ver. Muito. Aqui é o que a Raquel está falando ali com as blogueiras. A gente ficou distante. Chegou para o outro. Fica longe. O que a gente fala já com ela? Vamos passar aqui. O velho Xavier está aqui. Nada. Aqui os demais jornalistas. Trago já aqui a palavra de Raquel. Ela está distante. Perto do Priscila também. A gente vai já trazer ela ao vivo. O que está aqui. O que está ali? A gente vai trazer ela ao vivo. Antes de ver implica. Não, a gente vai trazer ela. Aí ela vai trazer ela ao vivo. Olha só. É. O que está aqui. O que está aqui. Obrigado. E também o ambiente de mocos, encostas, para que as pessoas não possam ter o risco de perder as suas vidas. Não é um trabalho simples, mas ele precisa começar. Governador, e a compesa na sua gestão, como será? Será reestruturada. Vamos trabalhar muito fortemente para garantir água na tosneira da casa do Pernambucano. Dois milhões de pessoas em Pernambuco hoje não têm acesso à água. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal. Além do mais, milhões e milhões de litros de esgoto jogados in natura nos nossos rios. A compesa precisa cumprir o seu papel. Não pode distribuir lucro para o estado de Pernambuco sem entregar o seu principal objetivo, que é garantir água e esgoto tratado para a população do nosso estado. A compesa será reestruturada. A senhora já decidiu os nomes para os ministérios? Secretaria. 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 Estamos usando o tempo que a gente tem a nosso favor. E a gente vai divulgar todo o secretariado, não tenho dúvida nenhuma, que assumirão comigo já no dia 1º. Obrigada. E o orçamento do estado? O que a gente vai... Já avaliou? O atual governo disse que está entregando tudo ao Pesino. Nos causa muita preocupação. A comissão de transição tem levantado todos os números e indicadores. O orçamento de Pernambuco nos preocupa para o ano que vem. Existe mais dinheiro apalavrado do que existente. Então, estamos trabalhando nessa finalização dos números para poder apresentar a Pernambuco. Sendo certo o quê? Porque a gente vai apresentar ainda parcial diante da necessidade que a gente vai ter de aprofundar o diagnóstico em janeiro do ano que vem. Obrigada, gente. Vamos começar agora com a vice-governadora. Está aí, Raquel. Está ali, conversando com a gente, com a imprensa toda aqui. Raquel acabou de falar. Deixa eu falar com a vice-governadora. Bom, como Raquel, a governadora, colocou aqui, a Compesa passará por uma reestruturação para que entregue o que deve entregar ao cidadão e a gente vai cuidar de toda a rede de saúde. O hospital de Limoeiro, todos os hospitais estão nessa mesma lógica de atuação do governo Raquel Lira. Um dos calos no pé do governo do estado é exatamente Compesa e da região da gente, na Grécia, foi Barragens. Eram cinco, quatro na zona da Mata, que era de Conteção, e a de São Bento Duna, a famosa de São Bento Duna, a gente está lá. Nossa Débora fala tanto. Isso, que foi foto de vontade do governo do estado mesmo. Você está à frente, na coordenação, vendo como é que está o estado para assumir a partir de janeiro. Tem esperança? A gente está fazendo todos os levantamentos das obras inacabadas e daquelas que estão em execução, mas em passos lentos. Para a gente poder olhar uma por uma, para que possa se tornar realidade na vida do povo de Pernambuco. O que vai ser mais difícil do que você está fazendo nesse instituto com a equipe? Diga uma coisa que você pensou assim, meu Deus, nessa área o bicho vai pegar. Tudo é tão desafiador e a gente precisa que as coisas funcionem ao mesmo tempo, porque não dá para dizer para que agora a gente vai cuidar só da saúde, para que a gente vai cuidar só da infraestrutura. Ou então segura aí, segura a sede para a gente poder cuidar de estrada para depois cuidar de água. Então serão várias frentes de trabalho, mas de compromisso e foco na melhoria da qualidade do cidadão pernambucano. Meus amigos são barristas. Manda um abraço para São Bento Duna. Eita, um abraço muito grande para essa terra maravilhosa. E que nos coloca num ranking importante aí do quarto produtor de ovos do Brasil e que faz, apesar das adversidades, moer a economia. É o seu Valência. Olha, está vendo aí? Eu sou Valência, meus pais são lá. Olha aí, está vendo aí? Está vendo? Olha, a vice-governadora Priscila mandando abraço para São Bento Duna, rapaz. Pois é, Priscila Krause. Estava ali conversando, mandou abraço aqui para São Bento Duna, para você que está em casa. Está vendo aí? Pois é. Lembrando aqui da família Valença, de Alceu. Ela que vem fazendo um trabalho arretado, vem fazendo aí um estudo de como é que está o estado de Pernambuco para poder governar a partir do dia primeiro. Serão duas mulheres pela primeira vez, duas mulheres. Raquel Tali, olha, querida. Raquel está ali ainda dando entrevista, conversando com a imprensa. Você viu a gente mostrando aqui para vocês. Conversamos com a Raquel e também com a nossa Priscila Krause. Teve a diária aqui, ao vivo. Estamos no plenário. Deixa eu ver aqui, porque a gente veio de carona. Então, a gente não pode ficar. Deixa eu ver o Marcelo Jorge aqui. Marcelo, onde é que a gente está que nossa carona foi embora? A gente está aqui conversando com o pessoal que já saiu aqui, a deputada de Almeida já passou por aqui. Passaram aqui governadores. A gente está conversando. Vamos lá. Tu vai vendo a mensagem de Fábio e eu vou vendo aqui. Olha aí. Ei, Rosemary, abração. Obrigado, Rosemary. Está aí, está vendo? Vemos um abraço da vice-governadora de Pernambuco. Está ali, olha, Heriberto Benílios está aqui. Foi diplomado, agora deputado federal. Heriberto Benílios Júnior, que é o deputado estadual. O Heriberto Pai sai da presidência da Alep e se torna, então, agora, deputado federal. O menino do TRE aqui não vai dar uma próxima. Vai falar, vai falar do TRE. Vai entrar para lá. Nossa, não está ali o presidente do TRE. Não precisa para ir embora. Vai falar. Por isso que não está mais a gente vai. A mensagem. Não está mais a mesma. Está ali o presidente do TRE conversando. Deixa eu pegar o Bigu aqui. Enquanto... Enquanto... O TRE conversando com o pessoal do SBT, falando sobre as eleições. Isso aí, não dá para falhar. A TV TRE é que vai conversar agora com o TRE. O que vai conversando ali? A gente vai conversando aqui. Vamos bater o papo aqui com ele. Mas aí... A missão cumprida é o que ele externou. Que aí está com o serviço concluído nas eleições. Com tudo certo. Então, nada melhor do que o desejo de missão cumprida. Deixa eu tirar aqui. Vamos pegar o Bigu aqui. Com o pessoal. Com os colegas. Com o presidente do TRE. Os embarcadores do Pernambuco. Qual o balanço que o senhor pode fazer dessa diplomação de 2022? De fato, uma eleição absolutamente histórica. O povo pernambucano, pela primeira vez, elegeu uma governadora e uma senadora. Isso é um fato importante na medida em que as mulheres precisam ter maior espaço político na nossa democracia. de tal modo que o Estado de Pernambuco, elegeu uma governadora, uma senadora e uma vice-governadora, isso motiva outras mulheres, né? Ou irá motivar outras mulheres cada vez mais a procurar espaço político nas diversas esferas de poder. O senhor falou que nem quando a governadora se ausentar, os homens vão ter vez. E outro momento importante é que o senhor pensou intervir quando algumas manifestações foram de encontro ao que não era previsto para a solenidade. O que é que o senhor comentasse sobre os dois assuntos? De fato, houve um excesso, eu tive que intervir, né? Às vezes, a democracia, né, esses atos fogem um pouco do controle da plateia, né? Foi preciso uma intervenção, acredito que houve uma melhora, né? Mas, no todo, eu acho que o importante é que ocorreu tudo em ordem, né, sem maiores transtornos. E o mais importante é a celebração da democracia, né, com a diplomação dos eleitos para me representar no poder executivo estadual, no poder executivo federal e nos parlamentos estaduais e federais e no Senado Federal. Isso é que é importante, né? É a celebração e a consagração da nossa democracia. Não podemos jamais permitir que haja qualquer retrocesso nesse aspecto. Fê, presidente. Obrigado. Obrigada, presidente. Presidente, a expectativa do pernambucano, do brasileiro nessas eleições, era que tivesse tumulto, mas a gente viu que em Pernambuco, no Brasil, foi tudo tranquilo, o seu sentimento é de dever cumprido? Não só meu, né? Da justiça eleitoral. O sentimento da justiça eleitoral, como disse, é que a democracia saiu mais fortalecida dessas eleições, porque não obstante os questionamentos quanto ao nosso processo eleitoral, o povo acreditou e confiou. Foram às urnas, confiaram nas urnas, o resultado saiu de forma fidedigna, ninguém pode questionar. Até porque até agora ninguém questionou nada, nem nível estadual, nem nível federal. O que questionou, todos nós sabemos, é público, foi arquivado liminarmente e o partido ainda foi condenado a uma multa significativa por uma, vamos dizer assim, aventura de uma medida judicial no âmbito da justiça eleitoral. O presidente, o presidente, falando sobre a democracia, a importância da democracia na eleição, e aí ele foi aqui falando que deu tudo certo, e quem questionou não tinha razão e terminou respondendo, então, na, perante a lei. Deixa eu descer aqui, que já chamaram a gente, já chamaram aqui a gente, a gente vai estar descendo aqui também, a gente queria continuar conversando, mas nós temos que ir embora. Deixa eu passar aqui, que já chamaram a gente aqui, deixa eu ver aqui, tá ali, ah, tá ali, ah, o Marcelo Jorge, né, tá aqui pra gente, pediu pra gente esperar um pouquinho aqui, eu vou aqui também, a gente veio de carona, né, e aí a gente tava batendo um papo, papo legal, rapaz, vocês acabaram de ouvir aqui com exclusividade, no nosso Instagram, o presidente do Tribunal Eleitoral de Pernambuco, do TRE, tá ali os blogueiros, tá ali a senadora Tereza Leitão, então, deixa eu pensar se a gente consegue falar com Tereza, então. Fala aí, Tereza, deixa eu ver se eu pego, já que eu pego uma carona ali com o Marcelo Jorge, eu vou subir pra ver se a gente fala com Tereza Leitão, tá de lado aqui. Tchau. A senadora Tereza Leitão tá falando com o site do TRE, perdão. Eu acho que quando a gente deve fazer esse curso, a unidade do povo brasileiro passa por isso. Política não é mulher puxa, política não é mulher puxa, política é coisa do que eu quero. Eu me sinto preparada, me sinto conformizada e agradeço essa oportunidade que o povo de Pernambuco me dá. Muito obrigada, senadora. Obrigada, tá bom. Aqui é a senadora Tereza Leitão. Senadora, a gente é do Agranche, lá de São Bento do Luna, TV Diário, e lá em São Bento do Luna, os sindicatos, tanto o sindicato rural como os sindicatos professores, fizeram uma campanha muito bonita, junto à senhora, a senhora já é muito conhecida na nossa cidade, pelas lideranças sindicais, e a felicidade de Pernambuco de tê-la como senadora. A senhora, que representa muito bem a classe dos professores, é uma professora que chega no Senado. É isso mesmo, vai ter professora no Senado. Eu agradeço muito, sei do trabalho que foi feito em São Bento do Luna, as lideranças sindicais que reconheceram no meu mandato essa possibilidade de representá-los também no Senado Federal. E assim será. Nós vamos fazer um mandato voltado para a base, voltado para as grandes causas sociais, um mandato municipalista e um mandato de apoio às políticas que o presidente Lula quer fazer vigorar nesse país. Voltou a hora do povo. O Brasil vai ser devolvido às brasileiras e às brasileiras. Eu digo o seguinte, eu vou pedir para a senhora mandar uma mensagem para o povo de São Bento. Eu sei que a senhora está cansada, porque a senhora sofreu um acidente no período da campanha e todo mundo ficou preocupado, muito preocupado. Eu disse, olha, um dia que a gente tiver a oportunidade de conversar com ela, eu peço para ela mandar o recado. Então manda o recado para São Bento do Luna. Manda um recado muito especial. Pelos que torceram, pelos que votaram, pelos que desejaram a minha saúde, eu estou bem. Eu fiz uma cirurgia realmente na véspera da eleição, mas a cirurgia foi tranquila. Eu fraturei o femo no processo eleitoral, mas eu mandei tanta gente botar cebo nas canelas durante a campanha, agora está na hora de renovar o cebo nas canelas para ir para o Senado. Muito obrigada, gente. Contem comigo. Está aí, obrigado, senadora. Está aí, senadora, Sereza, então, está vendo, conversando, mandando, então, a nossa exclusiva aí para o pessoal de São Bento do Luna, o pessoal que faz um trabalho lá no sindicato dos agricultores e o sindicato dos professores, o SISPU. Será que eu fiquei por aqui? Eu pensei que ia abandonar aqui. Será possível? Eu fiquei, está bonzinho agora esse lado aqui, é onde estão o pessoal no final aqui, que é quando a gente começa, a gente consegue ir conversando. Deixa eu ir subindo aqui com vocês, porque aí eu vou subindo para lá, que estão me esperando. Olha aí, Rosemary, está o sucesso da transmissão. Obrigado, Rosemary. Eu vou subindo aqui porque eu vim com o Débora e aí o pessoal foi subindo aqui. E a gente veio hoje, eu trouxe para mim para ir conversando com vocês. A gente saiu daí, era hoje, 10 horas da manhã, sem almoço. São 7 horas da noite, onde a gente está aqui, não dá para ver se é manhã, se é tarde, se é noite. E a gente fica por fora aqui de como será a situação. Mas deixa eu passando aqui. Passando aqui, então, para procurar o pessoal que a gente veio. Obrigadão, o que está passando aqui, está no centro de convenção. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, subindo as escadas aqui nos bastidores do centro de convenção, lá embaixo está a governadora, está a senadora. A gente fala só com a senadora, com a governadora, com a vice-governadora. Pode começar com o Débora Almeida. Olha ali, onde ela está lá. Olha o pessoal do SBT. Aqui, ó. Está vendo? Olha lá, deixa eu ver. Se eu encontro aqui, Débora ainda. Se eu encontro, está ali no Corão de Almeida, está aí. Deixa eu ver se eu encontro. Débora Almeida. Aqui com os deputados, mas a gente vai passando. O fórum já vem. O fórum já vem. O fórum já vem. O fórum já vem. Oi? Não sei não. Não sabe, sabe. É. Deixa eu ir passando aqui. Olha aí, meu pai está aí em casa. Obrigado, pai. Abração. Para o senhor. Abraço para a Zezé também. Para a Bia, que está em casa. Deixa eu ir passando aqui. Olha aí. Estamos aqui no centro de convenções, terminando aqui a diplomação. Foram diplomados. Eu queria falar com o Lula Cabral, né? Deixa eu começar com o Marcelo Jorge, que a gente vai batendo o papo. Marcelo, a expectativa aqui, além, claro, da diplomação, era a de Lula Cabral, né? Porque até naquele embrulho ainda, ele foi diplomado. E aí, o que acontece? Então, prego batido e estava virada. Resolveu, resolveu a retotalização, que se chama, né, que é a recontagem de votos. Deu ao Lula Cabral, de fato, a vitória. Então, o Diogo Moraes fica de fora. Primeiro suplente. Primeiro suplente nessa legislatura. E aí, a gente tinha falado, para quem não está pegando a transmissão agora, a gente já havia falado sobre esse assunto, que o município de São Bento do Una, que tinha, o prefeito apoiava o Diogo Moraes, na verdade, ficou sem federal e estadual. Mas temos, na verdade, na região e para o município, a deputada eleita e agora a diplomada Débora Almeida. Então, São Bento e região não tem o que se preocupar, até porque não haverá partidarismo, bandeiras ou cores. A deputada vai servir a São Bento, como vai servir ao Agreste e ao estado de Pernambuco, de uma forma geral. É claro que há um carinho muito especial pela sua cidade, por conhecer demandas principais, demandas mais necessárias lá. Mas, vida que segue. Então, nas eleições, se ganha e se perde, né? Pois é, infelizmente, está aí. Diogo Moraes perde e a gente já conversou, na outra live, que... Uma escolha errada, né? Sim, sim. Uma escolha política, não dele, mas do grupo, né? Que poderia ter fechado 100% com ele. Não souberam amarrar, né? E na uma campanha, na verdade, é um jogo, e a gente fala sempre de um jogo... Mas um jogo que tem que ser limpo. Nem sempre é, mas tem que ser limpo. Portanto, há regras. Na hora que você... Ah, não, mas essa velha fórmula... Existem velhas fórmulas que nas campanhas funcionam, independente dos adventos, dos avanços tecnológicos, mas algumas premissas na vida política, elas são iguais em todos os tempos. E fidelidade é uma delas, gratidão é outra. Inteligência, talvez seja a principal. Faltou isso no governo lá de São Bento do Una, em relação à escolha e também a como amarrar bem esse período eleitoral, o seu candidato. Infelizmente, quem pagou foi o Diogo. É, o Diogo pagou. Graças a Deus, o município já tem deputado, inclusive majoritário, mais de 10 mil votos, 10.444, se não me engano, e faz com que a população e a região se sintam agraciados, porque não vai haver disputa de deputado com deputado. Tudo que chegar, vai chegar. E vai chegar até a prefeitura também. Não vai haver nenhum tipo de covardia por parte da deputada Debra Almeida em relação a servir lá o município, independente de quem esteja lá naquele momento sentado na cadeira principal. Verdade. A gente tentou conversar com o Lula Cabral, mas não encontramos. Procuramos. A gente procuramos, procuramos bastante, mas não encontramos o deputado Lula Cabral. Era importante bater um papo com ele, porque aí, é esclarecido. Diogo não apareceu, não encontrou o Diogo, mas depois nem motivo, na verdade, para ele aparecer, né? Na hora que você tem o resultado de eleição, onde você aparece e no final da totalização você não aparece mais, normalmente o político mergulha, né? E aí vai cuidar da vida, da saúde, enfim, de outros projetos. E quem sabe na próxima eleição esteja disputando um mandato aí, né? Talvez até na eleição lá municipal. Se não me engano, ele é de Santa Cruz, doutor Itamar da Calédia, é o Santa Cruz. E aí ele vai poder disputar como ex-deputado um cargo, um espaço lá também no município. Aí a decisão é dele, né? É verdade. A gente tentou, então, procurar aqui outro, não encontramos. E aí a gente vai encerrando, né? Começou por último com a governadora, com a vice-governadora, com o presidente do tribunal, o desembargador do TRE de Pernambuco e conversamos com a senadora Tereza Leitão ao final. É isso, a gente bateu esse papo aqui, conversou com as partes. Eu só não comecei com a Débora Almeida, pá. Vai ter tempo aí. É, a gente tem que encontrar a Débora hoje à noite ainda pra gente bater um papo com ela. A gente vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui junto com o meu professor, Marcelo Jorge. Vamos tomar um café de Recife, né? Num clima desse, numa lua dessa, tomar um cafezinho. Aqui tá quantos graus? A sensação. 200. Dentro desse terno aqui tá uns 250. Mas estamos bem. Olha, dia 1º, se Deus quiser, a gente tá aqui. Tá sim. Dia 1º, se Deus quiser, estaremos acompanhando a posse da governadora. E no dia 1º de fevereiro, a posse dos deputados, dentre eles, Débora Almeida, Isaías Ege, Álvaro Porto. Nossos deputados lá do Agreste Meridional. Olha aí. Nesse setentrional. E é muito bom. É algo que, na verdade, traz uma perspectiva muito boa pra nós do interior. Boa, se Deus quiser. Olha, a gente vai procurar Débora Almeida e vai ficar aquela musiquinha do barco. Se nós encontrarmos com Lula Cabrô, Débora Almeida, a gente volta a qualquer momento. Um abraço. Até já.